Então pessoal, beleza? Nós estamos aqui para mais um vídeo hoje para falar sobre a greve que está acontecendo nos Correios, galera. Eu vi no G1 uma notícia de que os Correios entrariam em greve, e a partir de hoje 20 estados, praticamente todos os estados do Brasil entrariam em greve. Eu estou muito preocupado com essa situação porque eu tenho muita coisa para chegar aqui para o canal. Tinha muita coisa legal para mostrar para vocês e eu não sei até que ponto isso vai afetar essas coisas chegarem para mim e todos esses poréns aí que pode causar uma greve, né? Todo mundo sabe que o Correio anda numa crise retada, uma crise feia, são muitos roubos que acontecem na estatal e ela serve de cabide de empregos, enfim. Não é meu tipo de assunto aqui no canal, mas eu queria explicar para vocês que provavelmente vai haver uma demora aí nos vídeos dos aparelhos e queria deixar isso bem explicadinho para vocês. Provavelmente o único aparelho que ainda vai dar tempo receber, se é que eu ainda vou receber por agora, vai ser só o Bluboo S8, galera. Então eu acho que talvez o Bluboo S8 vai ser um aparelho que ainda vou poder postar por agora. Mas, pô, são muitos aparelhos que eu tenho para chegar. Eu vou até usar uma cola aqui agora para poder falar para vocês, porque eu não lembro todo de cabeça. Eu vou deixar o link também da notícia, galera, aí na descrição para quem quiser ver, né? Enfim, eu tenho aqui para chegar, galera, para fazer vídeo para vocês. Um Midi Crystal, Bluboo S8, Cubot X18, o Duji BL5000, galera. E tem também um Android Box muito legal, é a Beelink GT Ultimate, que eu tô doido para mostrar ela aqui para vocês. Nós também, tá nessa enrola aí. Tem uma caixinha que a Banggood me enviou de som muito legal, com a prova de impactos, a prova d'água também, que eu quero mostrar para vocês. E tudo isso, dependendo aí dos correios, que provavelmente vai ser atrasado aí. Também tem um SSD, galera. Então, vocês sabem que SSD no Brasil tá uma fortuna de caro, e eu decidi importar um SSD de 240GB, e eu queria mostrar também para vocês qual o resultado, como é que vai ser, né? Se eu vou ser taxado nesse SSD, porque o valor dele tá bem legal, né? E provavelmente, se eu não for taxado, vai ser uma coisa bem legal para vocês importarem aí, quem quiser dar um app na velocidade do PC aí, mostrar, né? Eu não achei muitos vídeos aí na internet a respeito de importar SSD, e eu acho que no momento em que a gente tá passando aqui no Brasil em relação aos preços dele, se for um SSD bom e não for pago taxa, vai valer muito a pena para quem quiser aí, para quem tiver querendo dar um app no PC, galera. O que mais? Se você estiver querendo dar uma olhada nos aparelhos que tem para chegar aqui, eu vou deixar o link na descrição aí, de cada um deles, né? Tem mais coisa também, galera. Tem teclado mecânico, tem mouse novo aí, tem... Pô, eu já ia me esquecendo, galera. Também o novo Xiaomi R13, galera. Esqueci de falar para vocês. Esse notebook aí, né? Eu comprei para poder trazer aqui para o canal e porque eu também tô precisando de uma máquina para edição. Quem não sabe, eu gostava muito de jogar e tinha uma máquina bem legal que daria para editar vídeos bem, só que um mês antes de eu decidir criar o canal, eu vendi essa máquina porque eu ia parar de jogar e foi uma das piores coisas que eu decidi fazer na minha vida porque logo depois eu decidi jogar esse projeto do canal para frente e acabei ficando sem máquina para edição. Só tô com um notebookzinho i5 aí, com placa de vídeo integrada, então não tá dando mesmo. Esse novo Xiaomi R13 tá muito legal, galera. Ele tá aí com o i5 de 7ª geração. Eu sei que não é o ideal para edições pesadas, mas para a edição que eu faço aqui no canal, com Full HD em 60 fps, tá mais do que suficiente. Ele tem um AMX 150 aí que tá acima do do Xiaomi da geração anterior, né? O Xiaomi da geração anterior via com um i5 de 6ª geração, né? O 6200 e uma GeForce 940M. Esse nova geração vem com um i5 de 7ª geração, né? E um MX 150 da Nvidia, né? Também. Mas essa essa MX 150 aí é um pouquinho melhor que a 940. Vai dar para editar bem legal os vídeos aí. Uma SSDzão M2 que chega a 1500 MB de leitura, 8GB de RAM, leitorzinho de digital, levinho, fininho, bem legal. Vocês vão gostar muito do aparelho. Eu também acho que vai ser uma boa oportunidade de mostrar aqui no canal. Eu acho que, acho não, não tem nenhum vídeo dele ainda aqui no Brasil. Provavelmente não vai ter até chegar o meu. Então vocês fiquem de olho aí, galera. Quem quiser ficar por dentro de todas essas novidades aí, se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo pra dar aquela força, galera. Valeu! Tchau, tchau!